E a Lari Botino aproveitou pra explicar a polêmica que rolou entre ela e a ex-amiga, a modelo Ariadna. Ariadna, Henrique. Ariadna. Ainda a tal da polêmica da pulseira, gente, de que a Lari aí foi acusada de ter roubado essa pulseira da Ariadna. Essa treta, gente, acabou rendendo bastante na época aqui fora, né? E agora a Lari resolveu dar a versão dela dos fatos. Bora conferir. Só que eu tava numa viagem com um monte de mulher, óbvio que a gente se emprestava coisa, eu pegava delas, elas pegavam minha. Só que às vezes pra uma pessoa, uma coisa tem muito mais importância do que eu tenho de alguma coisa minha. E eu super respeito isso. Aí eu peguei e falei, a gente foi num jantar e eu não tenho muita coisa muito chique, eu sou meio uma louqueirinha, né? Falei, cara, eu não tenho nada pra ir e tal, me emprestou uma roupa e tal, me emprestou uma pulseira. Essas de... de... Essas de... É. E me emprestou um brinco, tava roupinha, tá, não sei o que, só que no outro dia de manhã, muito cedo, eu já ia de volta pro aeroporto. Então eu esqueci. De devolver? De devolver. Tudo? A pulseira e o brinco, sim. Só que, cara, a gente era amiga. Então, assim, eu tava conversando com ela direto, eu falei, ah, a pulseira ficou comigo e tal, sem nenhum problema. Nada. Acabou, a vida normal. Eu continuei com a pulseira porque eu falei, eu vou perder. Fiquei com a pulseira no braço. Só que a gente se falava sempre, ela via no meu Instagram, ela via no Stories. Tipo assim, eu nunca escondi o negócio, tava comigo, tava comigo. Falei, vou ficar usando pra não perder. Como é que eu roubo uma coisa e fico usando na internet? Pra começar, né? Que ninguém pensa em nada, a galera só quer julgar. É. Eu não peguei nada de ninguém, gente, não preciso de nada de ninguém. E aí ela, tipo assim, falou que eu roubei. Ela foi do nada pro Instagram. Aí tá, não, aí ela falou assim, ela veio me pedir ajuda pra ir pegar uma casa em São Paulo e tal. Eu fiquei ajudando ela e tal, não sei o que. Minha amiga, pra mim ela era minha amiga. Aí um dia eu fui fazer uma lipo lá, eu fiz a lipo da barriga. E... A mesma médica que ela vai, não? Não. Nada a ver. Mas só que ela mandou assim, ah, minha resposta, tô chegando em São Paulo. Eu falei, você fica até quando? Há 15 dias. Então na minha cabeça eu tinha 15 dias pra devolver a p*** da pulseira, né? Ah, quero te ver. Ah, amiga, tô com saudade, quero te ver e quero pegar a pulseira. Eu falei, beleza. Tipo assim, mas ela não tava desesperada. Ela só me pediu num dia, numa consequência da gente se ver. Aí eu falei, tá bom. É, só que eu vou fazer uma lipo e tal, não sei o que. Enfim, fiquei muito ocupada, acabei não conseguindo responder ela. E foi o que eu falei, se fosse eu ia c***ar. Mas eu não sei o que ela pensou. Eu não sei se ela fez de sacanagem, já pensando na repercussão. Ou se ela achou que realmente foi desabafar e ela não imaginou o que fosse acontecer na minha vida. Sei que ela postou que alguém roubou a pulseira dela na viagem. A única pessoa que tava viajando era eu. Ela postou sem falar seu nome? Sem falar meu nome. Eu tava fazendo a lipo. Quando eu acordei da lipo, o meu Instagram tinha tipo assim, um milhão de comentários. Todos me chamando de ladra. Meu Deus. Ladra de pulseira. Roubando pulseira. É, rouba a pulseira. Devolve a pulseira. Ladra. Ladra de pulseira. Vixe, Maria. Por causa de uma pulseira. Mas ela aproveitou bem o espaço pra esclarecer, né? Porque ela tava com isso aqui também meio engasgado, né, Nath? Tava, Henrique. Que isso é antigo. Essa história aí já deu o que falar, realmente. Todo mundo ficava falando, gente, devolve a pulseira da tal Dariagina. Que teria aí custado, inclusive, 600 reais, né? Tem joia, enfim. Agora aí ela aproveitou e esclareceu da verdade. Ela resolveu.